Oi, oi pra você que tá aí do outro lado, tudo bem? Se você está passando pela transição para os cabelos brancos ou se está pensando em começar, é bem provável que você já tenha se perguntado sobre isso, né? Que penteados eu posso fazer pra dar aquela ajeitada melhor no cabelo ali? Ou talvez você já tenha sentido essa necessidade, né? Seja porque trabalha fora, seja porque tem um evento, meu filho vai casar, o que eu faço? Já recebi essa pergunta, né? A pessoa tá ali com o cabelo de duas cores, não sabe muito como fazer pra esconder essa transição ali no cabelo, né? Essa mudança. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Confesso que foi difícil trazer esse tema pro canal e por isso eu nunca trouxe um vídeo sobre isso. Vocês logo vão entender por quê. Mas eu vou trazer algumas diquinhas, algumas fotinhos, vou colocar aí pra inspirar vocês, tá certo? Se não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lisiane. E neste canal, toda semana, eu dou dicas de beleza e também falo bastante sobre transição para os cabelos brancos. Conto a minha história aqui, como foi a minha transição. E dou sempre dicas sobre como cuidar dos cabelos, sobre matizadores, tem muita coisa. Dá uma olhada aí se for interessante pra você, inscreva-se pra me acompanhar. E se gostar desse vídeo, eu peço que deixe seu like. Então agora, vamos pro vídeo. Então vamos lá. Ó, eu tô aqui com um penteadinho, mas a intenção não era dar esse como exemplo pra vocês, não. É só porque eu lavei o cabelo hoje mais cedo e ele tá difícil de se ajeitar, né? Justamente nos dias que a gente mais precisa, o cabelo não se ajeita, o cabelo tem vida própria. Então eu prendi a franja aqui porque ela não tava se ajeitando muito. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da dificuldade. Por que eu nunca trouxe esse tema aqui pro canal, apesar de já ter recebido os comentários pedidos sobre isso, né? Ajuda com essa questão dos penteados. Pelo simples fato de que é muito difícil. Se você procurar aí na internet, se você for lá na maior busca de assuntos da internet, que é o senhor Google, Googlear ali, se você colocar ali na busca, penteados pra quem está em transição capilar ou coisas do tipo, você vai ver que não vai vir muita coisa na sua busca, não. Por que que isso acontece? Porque não é fácil esconder, na verdade é impossível esconder a transição capilar. Por esse simples fato, né? O cabelo está crescendo, ele fica mesmo com duas cores e não tem jeito, tá? Então não tem penteado que resolva isso. Existem várias coisas que a gente pode fazer pra diminuir essa diferença de cor, né? Passar a transição assim de uma forma mais confortável. Já falamos muitas vezes isso por aqui. Dei muitas dicas também a respeito disso. O que pode ficar melhor pra um tipo de cabelo, o que pode ficar melhor pra outro tipo. Na questão de cor, né? De coloração do cabelo. O que fazer, descolorir, não descolorir. Então essas coisas é que a gente faz geralmente pra dar essa amenizada na diferença de cor. Mas quando o cabelo está em crescimento e ele já está de um tamanho que aparece bastante, principalmente se você está deixando o seu cabelo crescer de forma natural, se você não fez nada, se você não fez mechas pra passar a transição, se você não descoloriu todo o cabelo pra passar a transição, você simplesmente está deixando o cabelo crescer e está vindo aqui desde a raiz do seu cabelo grisalho ou o seu cabelo totalmente branco, é muito mais complicado de fazer isso, né? De disfarçar aí. É óbvio que vai aparecer bastante. Esse é um fato que temos que aceitar e não tem jeito, tá? Então se você ainda não começou a transição, é algo pra você pensar bastante, tá? E é uma coisa interessante de meditar porque você pode se preparar pra passar por esse período. Eu já fiz, eu considero que vale muito a pena, mesmo com essas dificuldades aí, né? Eu acredito que vale muito a pena fazer a transição e depois ficar com o cabelo todo natural, né? É óbvio que eu tenho essa opinião, estou aqui já há mais de um ano com o meu cabelo assim, acho que mais de dois, na verdade. Mas eu falo isso porque eu acho que algumas pessoas às vezes acham que tem certas coisas que tem solução ou que tem uma solução perfeita, né? E não tem, tem coisas que simplesmente você tem que ter paciência e esperar acontecer. Cabelo cresce, mas cresce de forma lenta e a gente tem que passar por isso, né? Por essa transição. Então, se você quiser esconder totalmente que você está em transição, a única maneira é colocando alguma coisa na cabeça, não tem outra forma, né? Então, ou você usa chapéu, você usa boné, você usa lenço, é a única maneira de esconder totalmente. Até outro motivo pelo qual era difícil trazer esse tema aqui pra vocês é porque eu não senti muito essa necessidade, tá? Eu não passei muito por esse problema. Porque quem me conhece sabe a minha história, eu assisti o primeiro vídeo do canal onde eu conto, eu fiz mechas pra passar a transição. E eu fiz bastante mechas e mechas bem claras. Estraguei bastante o cabelo, ficou uma vassoura, ficou... Mas eu fiz ele bem claro e cortei bem curto pra facilitar essa diferença de cor aí. Então, o que acontecia? Quando eu queria sair com o cabelo assim e não chamar muita atenção pra essa diferença de cor, eu deixava a minha franja solta, eu deixava o cabelo solto. E ele solto, eu percebia que disfarçava mais do que prendendo. Isso no meu caso, do jeito como estava o meu cabelo. Com ela presa, eu sentia que dava pra ver mais a diferença de cor, tá? E com ele solto, parecia assim que os cabelos se misturavam ali e ficava melhor. Mas essa foi a minha situação. Eu não senti necessidade, sim, de fazer alguma coisa diferente ou fazer grandes penteados pra disfarçar alguma coisa. Mas dependendo como está o seu cabelo, pode ser que você sinta essa diferença, essa necessidade, né? E muitas querem saber, então, o que ficaria melhor, não é? Qual a ideia e qual a opção que se tem pra fazer um penteado estando em transição, estando com o cabelo de duas cores. Então, vamos lá. Uma opção que eu acho bastante interessante é fazer o coque. O famoso coque, né? Faz aquele coque ali, bem enroladinho, prende-se o cabelo, faz o coque. Mas existem vários tipos de coques. Existe o coque bagunçado, o coque ajeitadinho, isso você que vai escolher. Mas tem aquele coque que é bem no alto da cabeça e tem o coque baixo, como é chamado, né? Coque baixo que é feito aqui, geralmente se faz um rabinho. A partir do rabinho se faz ali o coque e ele fica bem aqui embaixo. Então, imagine, se você está num ponto da transição em que o seu cabelo já cresceu bastante, você está com essa parte aqui da cabeça toda natural já. E é só no comprimento que você tem tintura, um coque baixo seria interessante, porque você vai prender aqui e você vai ficar com o seu cabelo todo natural aparecendo e só o coquezinho ali que vai ficar de outra cor. Justamente por isso eu acho interessante o coque baixo e não o coque alto, porque o coque alto ele fica aqui em cima e aí vai ficar justamente aparecendo, chamando a atenção para essa diferença de cor, né? O coque de uma cor, com a sua tintura e aqui toda essa parte da cabeça, lateral, tudo com o seu cabelo natural. Então, dependendo o tom do seu cabelo, talvez você até goste, fique bonito, é algo para experimentar e ver como fica, né? Mas se você quer disfarçar mais ou se você não quer chamar atenção para o seu cabelo, para essa diferença de cor, não é que não vão ver. É claro que vão ver se olhar para o seu cabelo, mas uma coisa é chamar atenção, né? E outra é chamar menos atenção. Então, o coque baixo aqui chama menos atenção. Já se o seu cabelo ainda está num ponto assim, que é mais inicial ou mais aqui pelo meio, a diferença, né? Seu cabelo cresceu até ali, eu acho que os penteados com tranças embutidas são os mais recomendados, porque o cabelo se mescla, se mistura bastante e tira aquela visão, né? Daquela parte, não chama atenção para aquela parte ali bem aonde divide a cor do cabelo, né? Onde para o seu cabelo natural e começa a parte da tintura. Então, quando faz trançados de cabelo, eu acho que mistura bem e fica melhor, fica mais interessante. As tranças embutidas são muito conhecidas, né? E é um penteado que você pode usar tanto no dia a dia, como em alguma festa. Tem gente que sabe fazer em si mesma, né? É uma questão de treino. Se você não sabe, você pode treinar. Tem vários vídeos aqui na internet mostrando como fazer em si mesma a trança embutida. Tem lateral, tem aquela mais tradicional que fica aqui no meio. Tem vários jeitos, várias maneiras de se fazer. E é algo que você pode treinar na sua casa. Às vezes, as primeiras vezes, talvez você não consiga fazer, mas penteado sempre é treino, tá? E você pode, de repente, adotar a trança aí para você usar por um bom tempo enquanto está com o seu cabelo em transição. Uma outra opção bem legal que eu vi nas fotos, eu achei assim bem interessante, é mesclar esses dois tipos de penteados. O penteado do coque com o da trança. Você pode, por exemplo, trançar apenas uma parte do cabelo e prender todo ele e, aqui no final, concluir com um coque. Muitos fazem assim, né? Algumas pessoas fazem a trança embutida e vão com trança até o final. Mas, às vezes, se finaliza a trança com o coque e pode ser a trança embutida pegando todo o cabelo ou, assim como eu falei, como vocês estão vendo aí nos exemplos, nas fotinhos, tem essas tranças que se trança só um lado do cabelo ou só uma parte do um lado, outra parte do outro e se emenda tudo lá atrás e se faz aquele coque ali. Eu acho muito, muito bonitinho, uma gracinha esse tipo de penteado. Eu acho que ajuda também nessa questão de mesclar o cabelo. E apesar de parecer, assim, um penteado bem mais elaborado, bem mais difícil de se fazer, também é um tipo de penteado que você pode aprender e praticar para você fazer um final de semana que você vai sair ou quando você tem algum evento, alguma coisa que você queira estar com o cabelo assim mais arrumado. Aqui mesmo no YouTube ou no Pinterest ou no Google mesmo, na busca do Google, se você colocar lá penteados com trança, você vai ver alguns tutoriais que ensinam como fazer em si mesma. Tem muitas meninas que fazem, geralmente são as meninas que fazem mais, assim, mas elas mostram o passo a passo de como fazer. E aí você vai copiando, você vai olhando o tutorial, coloca ali o seu celular ou o seu tablet, enfim, na frente do espelho, vai olhando o que ela está fazendo, vai parando o vídeo, vai olhando o passo a passo e vai fazendo em você mesma. Esses penteados até são melhores de fazer com o cabelo sujo, porque o cabelo limpo, geralmente, ele está muito, assim, preso e às vezes com muito frizz também. O cabelo mais sedoso, né? Quando o cabelo já está, assim, por lavar, ele fica mais jeitoso para fazer os penteados. Geralmente, a gente consegue melhor. Então, é uma opção, uma dica que eu dou para você, né? Treinar com o cabelo sujo. Você vai ver que vai ser mais fácil de fazer, porque senão é muito fácil de arrepiar fios, eles ficarem fora do lugar. Ou você pode até mesmo dar uma textura para os seus fios, usando algum produto que ajude a manter os fios mais no lugar. E existem mouces, o próprio gel, né? O famoso gel antigo, tão usado. Ou, enfim, outros produtos que encorpam o fio e que deixam ele, assim, mais maleável e, ao mesmo tempo, não arrepia. Eu espero, sinceramente, que eu tenha podido dar alguma luz aí para quem precisa dessas dicas, porque, como eu disse para vocês, não foi uma situação que eu passei. E eu realmente não senti a necessidade de fazer isso. Então, eu realmente não tenho muita dica, assim, muita experiência pessoal para passar para vocês. Mas o que eu consegui organizar de ideias aí, buscar de fotinhos e tal, de dicas, foram essas. Espero que tenha podido ajudar. Antes de acabar, só um recadinho para falar de uma novidade que tem aqui no canal, que há pouco tempo foi liberado aqui em Portugal. Acho que os canais do Brasil até têm há mais tempo. Que é o botão Valeu. Se você olhar no meu vídeo aí, na parte de baixo, ali onde tem o botão de inscrever-se, onde tem o botão de compartilhar, de dar o like, tem também um coraçãozinho, se eu não me engano, um coraçãozinho ali embaixo, que tem o Valeu escrito. Que é uma forma de contribuir e animar aqueles que fazem vídeos aqui no YouTube. Então, caso seja a sua vontade, o seu desejo de me animar a continuar trazendo bons conteúdos aqui para vocês, e se quiserem usar o botãozinho, saibam que já tem essa opção ali no canal também. Eu agradeço desde já. Se gostaram do vídeo, eu peço que deixe o seu like e até o próximo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza